Se já viu o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de jean Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Mikezinho, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim Essa faixa na minha testa virou a minha skin Cada vez mais hype, cada vez mais dream 11670 pessoas online conosco aqui mano Junta com essas 1500 pessoas aqui Que eu acredito que tenha mais, eu quero que tenha mais Mano, gratidão máximo a todos vocês Que estão conectados com a BDA velho Continue aí comentando, compartilhe nas redes sociais Marca nós aí E mano, twitter mano Quem tem twitter aí, coloca Hashtag BDATrapstar É BDATrap, Lucão, com o que? BDATrap Tá ligado? Hashtag BDATrap Já somos os assuntos mais comentados no Brasil pelo twitter Ajuda nós a ficar em primeiro lugar Tamo em terceiro hein mano Gratidão máxima Meu anjo Quem começa? Eu vem, começa Noventa começa, trinta segundos Direito de ataque de gentice É tudo no seu nome querida Tiago vem tudo no grito Tava aí queimando Ae na moral Eu divulguei um bagulho dessa batalha aqui hein tio Agora o bagulho voltou e eu to presente pra ver a revanche Ah então eu que vou puxar Na moral Pra vencer a batalha tem que ser bom no free Encosta caralho Pode dar um abraço aqui Pra vencer essa batalha tem que ser bom no free Encosta caralho Pode dar um abraço aqui Uou 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 E é por isso mano se imperna E na verdade mano vai pra uma caverna Pra ver se de lá você sai mais forte Porque infelizmente sua luz é holofote Artificial demais Eu to achando que você precisa de onze ideais Tentar olhar pros ancestrais Porque aquilo que você rima é sério que eu rimo muito mais Você pode até tentar fazer porque na verdade mano olha arte No dia que você fizer o dobro do seu desempenho vai chegar na minha metade Uou 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 Você fala dos meus ancestrais Só que na verdade você tá achando que você vai fechar com a glândula É porque eu sempre lembrei dos meus altos ancestrais E eu mergulhei no sangue porque eu falo dos meus ideais E mergulhei pra poder salvar meus ancestrais Filho, então entenda, a caneta que eu escrevo sempre é numa folha aberta Enquanto você faz um verso eu sei que você olha com a cara e isso não que te interna Dentro do meu paradoxo, enquanto você achar que você é homem Só que na verdade você tá preso dentro do queijo do seu Tissu Koyomi Filho, você não entende minha eletrica pra ficar dentro do filão Tissu Koyomi por quê? Não é você que é o Naruto? E aí, meu mano amarenga, fala com medo Rapaziada, quem contou os primeiros rounds Por favor, eu quero muito barulho e respeito Para as rimas de 90 Zulusão Ok, por vocês ilusão É isso aí Só tenho uma pergunta pra vocês, rapaziada E quem terminou? Começa! Não, 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 mais alto, mais alto E quem terminou? Começa! E aí, geral que eu vou posto de novo O perito eu tô na casa e vocês sabem, certo? Então vem na vibe, vem Se pra hoje cê tá zoado na verdade diferente Fez o desverso com o toque, gastou os seus versos e já ficam doente São filho, eu sei que você tá tentando controlar sua respiração Só que na verdade é um abraço que eu entreguei pra você, apertou seu pulmão Fuzão! Fica, seu filho, não vem da parada Acho que cê não mancha improvisado Hoje você tá perdendo, então na verdade cê sabe é um arranco legado Filho, você perdona na zona, você tá ligando que agora eu já fecho no meu reflete? Na verdade você tá ligado, eu não sou consciente Filhozão, te matou de repente Filho, você perdona na zona, você não é? Que a jantar é suave, não vai ser menos a zero Quando cê bate a nove, pode até tomar sua água Só que na verdade cê sabe que eu não me ilundo Você que tá aqui de fronte, só que eu sou quero E frigerete de laranja Tá maluco de uma psicada do trigo? Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Faça camarenta Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Faça não vai assim E aí E aí É que o 90 tá tranquilo Você sabe vai perder E cê precisa de escolta Dá um abraço aqui Eu acho que quando eu fechar a mão no seu abraço Mano, até Jesus que volta Tranquilidade, olha essa parada Não me respondeu Mandou duas decoradas Mas tá tranquilidade, mano O público comemora Você ganha batalha enquanto o hip hop chora Na verdade chegando, acabando contigo Você tá ligado que é inimigo Aqui no hip hop não tem abrigo Você fala até aqui do nacional Só que felizmente, mano, aqui você dá boi Pode falar do nacional O restante da sua vida Não respondo porque nisso você não foi Oh, faço assim Enquanto eu fui duas vezes Você só pode falar de mim Vamos fazer bem assim Juntar você e teu fã clube Continua assistindo meus vídeos no YouTube Eita Deixa eu ver Olha aí, olha aí, repara aí Tá vendo o que tu vêem? O que cê acha? Eu tô vendo vários Várias negações Muitas palavras para o 90, rapaziada Muitas palavras para o 90, rapaziada Tudo começou em um freestyle Eu brinquedo e eu vou cá Hoje eu rimo pra milhões 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 hoje eu rimo pra milhões